Existe uma diferença entre encosto e obsessor. Encosto é o cara que está aí jogado nas trevas e que cisma com você para sugar o teu alimento. Nós somos vivos na Terra, eles não são. O alimento que eles precisam para estar aqui chama-se ectoplasma, que literalmente vaza da nossa boca e do nosso umbigo. Então, ele não quer brigar comigo, ele só quer sugar o meu tônus vital. Por isso que eu vou acordar com olheira, vou acordar cansada, eu vou ficar o dia inteiro assim, ó. Agora, existe uma coisa chamada obsessor. Obsessor é muito mais difícil de você tirar, porque é uma pessoa, assim, imaginando. Vamos imaginar que você tenha traído o seu marido aqui na Terra e ele tenha visto e se separado. E não te perdoa. Ele morre. Ele vai grudar em você porque ele quer vingança. Aí, minha filha, aí é mais difícil. O obsessor é sempre ligado à tua pessoa mesmo. Ele é foco. É porque é contigo. Não é com qualquer outra pessoa que passou ali por acaso. O encosto pode ser por acaso. O encosto só é por acaso, né? O obsessor, porque a tua mãe, ela passa a ser sua obsessora no bem. Por amor, né? Por amor. Mas existe o obsessor que é no mal. Então, tem que haver um trabalho, centros espíritas kardecistas fazem, a Umbanda faz, o Candomblé faz, de evangelizar o cara. De você conversar com... Tem que ter um cara na mesa branca, ele incorpora esse homem revoltado, médio de transporte, e tem alguém aqui, vivo, né? Que conversa com ele. O que ele quer para poder ir embora? Na luz, né? Então, nós nunca estamos sozinhos. O nosso padrão vibratório é o negócio mais importante da vida. As nossas emoções têm que ser qualificadas. É difícil qualificar emoção, porque se chama emoção. Mas, mas, na hora em que você parar de se misturar com as pessoas, na hora de você parar de querer ver tragédia em televisão, na hora que você cuidar do teu mundo só, e parar de querer ver coisas da vida dos outros, querer ser Madre Teresa de Calcutá, você já melhora muito o seu padrão. É engraçado, né? É curioso, na verdade, o que tu falou, porque às vezes até vem de um lugar do bem, né? Queria ajudar muitas pessoas, só que aí tu suga para você essa energia. É... É...